Pode desafogar O que está acontecendo aí? Está bem encharcado já Pode ir Cuidado do dedo Ó O cara que tem DLE, ó Vai Esse aqui agora, vai ser mais tribulação Mais tribulação Ó Agora o cara que tem MDR, ó Segura aqui pra mim, Thiago Filma lá É, depois não é pra bater um racha Eu e sem o MDR Bora aí, bora Se você ver o meu MDR Tá malo Eu acho que não puxa pro outro, não Cada água com o dinheiro O cara que tem MDR Mostra lá, mostra lá Quem tem start, né? Deixa eu pegar na primeira Não pegou, não vale O cara que tem MDR Ó, ficou até roxo aqui, ó Tem que arrancar a vela O outro, o outro Ipanema Vai, vai, vai Tem que ter MDR Dá uma aceleradinha Só dá uma aceleradinha Só dá uma aceleradinha Dá uma aceleradinha no rádio, Joel Tem que ter essa não É, tem essa não Só não pegou Ficou com vergonha Não É praga deles Eu tenho certeza Já encharcou, Joel Não Não tem essa de encharcar Aqui agora, aqui, ó Aqui agora Olha lá, vai Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos lá E tem, ó Aqui, ó Tá bom, ó Vamos lá Com ação E aí Ó Ó E aí Ó Ó Ó Ó Ó é o Piper? é aquele um? botou até luva ai, até calo no dedo é só alegria MDR, MDR não tem essa não mostra lá, mostra lá pelas deles mostra no meu, mostra no meu, sofrimento sofrimento